Eu tenho o que você tem a dizer a um cara que quebra a banca há dois anos. Simples, ô João. Falta de conhecimento, velho. Tu não tem o conhecimento necessário ainda, ou se você tem o conhecimento, você não aplica ele. É só isso. Ou falta de conhecimento, ou tem o conhecimento e não aplica, porque é safado. Qual é as duas respostas que você acha que é certa? Né? Você tem que agora saber. É falta de conhecimento ou é conhecimento não aplicado? Não. Então, você está quebrando a banca, tem que ver se é a falta dele, né? Ou você não está aplicando o conhecimento adquirido. O diabo sabe a Bíblia de Corjão, mas não quer dizer que ele aplica, tá ligado? Já ouviu falar essa aí? Né? Reflita. Perdi os 10k. É, mano, a quantidade de dinheiro nunca é o problema, tá ligado? 10k, 100k, 1k, banca de 100, banca de 50. Sempre quebra pelo mesmo motivo. Falta de método ou ter método e não aplicar o método. Falta de emocional pra aplicar o método. Né? Falta de conhecimento também e prática, né? Pra aplicar o método adequadamente. E falta de emocional, né, velho? Falta de emocional em querer recuperar a rede, querer aumentar a stake pra limpar o que perdeu. E aí cai tudo dentro do emocional, né? E aí você tem que confiar no teu método pro teu emocional ter onde se apoiar nos dias ruins. Entendeu? Se o teu método de trabalho não te dá a confiança pra você se apoiar nele, quando tu tá perdendo, você fala, não. Daqui a pouco eu vou voltar pro green, porque eu sei que meu método vai me dar dinheiro. Se eu continuar tomando esse hedge aqui hoje, ele vai me dar dinheiro. Você tem que confiar no teu método. Aí, ó. Sempre quando eu perco, eu tento recuperar. Por isso, porra. Então eu tenho que esperar pra recuperar dentro do método, João. Não adianta querer recuperar fora do método. Vamos supor, nós entra back aqui e toma um gol. O que é que tu faz depois que tu toma um gol? Tu fecha ou tu deixa atorar? Tu fecha e vai recuperar no over? Tu sai do método ou tu espera chegar o próximo jogo pra aplicar teu método de novo? Entendendo? O problema aí pode ser emocional, tá ligado? Você tem que confiar na tua estratégia e ter paciência pra ela funcionar. Então, você deixa atorar e você sempre vai quebrar. Porque aí você não tá seguindo a tua estratégia. Tua estratégia é qual? Tomou o gol, fecha, não é? Tá aí tua resposta, porque aqui tu continua quebrando, olha aí. E eu vou te falar, se tu continuar deixando atorar, tu vai perder mais 10 casos. Tá ligado? Saca o dinheiro e vai fazer outra coisa com ele. Ou se ajusta. Se tu quer que dá certo, tu se ajusta, entendeu? Exatamente. Pegamos ontem no Milan o AVJ, só que o VAR tirou nosso gol. Vê se a gente tenta recuperar. A gente não tenta, mano. A gente segue fazendo as estratégias, entendeu? Segue. Você tem que... É porque assim, ô João. O mercado... Tu tá aí, João, ainda? O mercado, ele é uma coisa, por exemplo. O mercado, ele te dá muita liberdade, tá ligado, João? O ser humano não lida bem com liberdade. Tá entendendo? Tu pode fazer back, tu pode recuperar no under, tu pode recuperar no over. Tu pode deixar atorar. Tu pode entrar a mil, tu pode entrar a cem. Tu pode botar a banca inteira. Você tem liberdade pra fazer qualquer merda, tá ligado? Porque ninguém vai te falar, não faz isso. Eu sou da polícia, eu vou te prender. Se tu fizer isso. Ninguém faz. Então, você trabalha num local onde não tem regra. Onde o mercado é livre. E o ser humano, quando ele é livre pra fazer qualquer coisa, sem regras, sem obedecer a um sistema de regra, o que que acontece? Dá merda. Não dá? Então, você tem que seguir os seus métodos. E obedecer as regras dos seus métodos. Trabalhar no jogo que você separou, tá entendendo? Você tem que trabalhar dentro das regras. Se você segue a regra só quando tu tá em green, e quando tu tá em red, tu deixa de seguir as regras, mano, não vai dar certo. Tu tem sempre que seguir no green e no red, entendeu? É, mano, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Você tem que primeiro, João, ganhar de você mesmo, cara. Não do mercado, tá ligado? Você tem que colocar as tuas regras e seguir ela. Independente de ser no over, ser no under, todos os mercados, João. Todos. O over da red, o match odds da red, o under da red, entendeu? Todos os mercados vão te dar red, João. Todos. Agora você tem que saber lidar com os reds, cara. É que ninguém ensina a gente a perder na vida, né, cara? Só ensina a ganhar. Só ganhar, só ganhar. Se tu perde, você tá errado. Ninguém ensina a perder. Por isso, quando tu chega no trade e perde, tu acha tão ruim a sensação de perda. A gente que já é mais experiente, já tá calejado. A gente já sabe que a gente tem que dar um pouco pro mercado. Você tem que dar aquele red. Ó, tá aqui, ó. Perdi 40%. Toma, leva aí. Você dá pro cara que fez merda. Tu tava dentro com o padrão e tomou o gol. Tu dá aqueles 40% pra aquele cara que pegou o gol fazendo merda. Que tava a lei é o favorito com o favorito jogando bem. Entendeu? Que nem aquele jogo do Benfica. O cara que pegou aquele gol em lei, Benfica, tava fazendo cagada. Tu dá parte dele, tó. Mas logo ali na curva, tu vai tirar tudo dele. Tá entendendo? Tu vai tirar os 40% que ele te pegou hoje e vai tirar mais 50% ainda. Você vai limpar ele no longo prazo. Tá entendendo? Você tá entendendo isso aí, mano? Olha aí. Você tem que ter paciência, ó. Você dá a fatia do bolo. Tá aí, ó. Pega aí, ó. Você dá o curto prazo pra ele. Toma dele no longo prazo. Até você secar a banca dele. Entendeu? É assim é o trade, velho. Você tem que saber perder. Entende? É normal, cara. Olha um exemplo aí. O futebol. Olha o futebol. O Bayern de Monique não ganha todos os jogos na Alemanha. O Bayern perde. O Bayern empatou com a Armínia. Mas tu sabe que no longo prazo o Bayern vai ganhar o campeonato. Tá entendendo? A mesma coisa é o trade, cara. O trade e o futebol é a mesma coisa. O melhor sempre ganha no final. No longo prazo. Tá entendendo? O melhor sempre ganha. E o melhor é quem? Quem tem paciência. Quem treina. Entendeu? Quem se esforça. Olha aqui, velho. Nós estamos aqui desde as quatro horas. Quatro e meia. Já é seis horas. Eu não dei nenhum clique. Eu não dei nenhum clique, João. Nenhum. Zero, velho. Zero. Zero cliques. Tu acha que eu tô puto por isso? Eu tô é contente, mano. Porque se eu tivesse dado clique ali no jogo do... Eu ia estar fazendo errado. Eu ia estar ganhando dinheiro maldito. Tá ligado? Tu tem que ganhar dinheiro dentro da tua estratégia. É isso aí que vai te fortalecer. Entendeu? Disciplina. As regras. Saber para triunfar há que ter regras. Remover regras. Por mais talento que se tenha. Por mais virtudes que possamos ter. Se não há regras, se não há disciplina. Não há dedicação. Não há empenho. Não há solidariedade. Acho que é chave para o sucesso. E obviamente terem um bocadinho de sorte. Isso também conta. O que estão a crescer é que querem fazer do seu trabalho um sucesso. É ser otimistas. Ser profissionais o máximo possível. E trabalhar em muito. Eu acho que isso... A palavra trabalho é chave para o sucesso. E obviamente terem um bocadinho de sorte. Porque isso também conta. A palavra trabalho é chave para o sucesso.